Bem pessoal, venho-vos falar de Rui de Carvalho, que deu uma entrevista à TV Guia e acaba por lamentar a atitude de algumas pessoas que acham a atitude deles perversa. Rui de Carvalho, recordemos, tem 95 anos, continua a pisar as tábuas e a trabalhar no pequeno ecrã. Garante que a sua memória continua a trabalhar em pleno, mas assuma em entrevista à TV Guia que há quem o queira ver falhar. Abalado recentemente com a morte e colega Eunice Munhoz, Rui de Carvalho confessa que não vale a pena pensar na morte porque ela é certa. Tanto que na entrevista perguntaram-lhe, já pensou como gostava que fosse a festa dos seus 100 anos? E ele respondeu, não, não pensei porque há uma coisa que pode aparecer de repente que é a morte e ela é um segundo. Vou vivendo a vida porque ela é para ser vivida, a morte é certa, não vale a pena pensar nela. E voltam-lhe a perguntar, mas já pensou que gostava de chegar aos 100 anos? E ele responde, gostar gostava, mas nunca sabemos. O entrevistador volta à Carvalho e diz, já sei é que não quero fazer 100 anos e estar xexé. E ele disse logo, não, xexé não quero, de bengala já ando e ando porque tive uma hernia de escalo, fiquei um bocado coxo por causa disto. Ele acaba por, ainda na entrevista, referir que neste momento sente-se bem, continua a sentir-se de cabeça com 18 anos, apesar de ter já um corpo de 95. Diz que decora bem as falas, tanto no teatro como na novela Portida Sique em que faz. Ele faz a novela, neste momento, Portida Sique e também está na peça de teatro na ratoeira. Ele diz que a vantagem de ter 95 anos e estar bem é que consegue fazer papéis de homem de 80 sem problemas, mas há colegas dele que não conseguem. Perguntam-lhe, chegam-lhe a perguntar na entrevista, nunca teve medo de falhar? E ele responde, penso nisso, penso que pode acontecer. O que vou dizer é perverso, mas acho que anda muita gente à espera de ver se me engano. É perverso, mas é verdade, eu sei que é e falam muito mais na entrevista que está completa na TV Guia, já nas bancas e poderão ver, caso queiram ver, está já disponível. Assim que é isto pessoal, até ao próximo vídeo.